Bom galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, só que antes de começar esse vídeo de uma grande aventura que eu tive em Campos do Jordão, aliás, em São Bento do Sapucaíma, cidadezinha próxima, eu quero atualizar vocês sobre a situação em que se encontra a Luna, vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como ela está agora, como ela já está bem melhor para vocês ficarem bem despreocupados que ela já está, ó, show de bola. Bom galera, para quem não sabe, a Luna é aquela cachorrinha que a gente acha que levou um coice de cavalo lá em Campos do Jordão, e ela não estava conseguindo andar com as patinhas de trás, enfim, agora ela já está bem melhor, então, põe o vídeo aí de todos. Bom galerinha, eu quero mostrar uma coisa para vocês que não aparece faz muito tempo, não, não é meu pé com chinelo, isso também. Olha só o que está acontecendo ali, sim galerinha, o céu está azul, olha que coisa bacana, eu já vou adiantar para vocês uma coisa, hoje, não sei como é que está a minha cara, mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer um passeio fantástico, que eu quero aproveitar esse céu aqui, maravilhoso, e o passeio que a gente vai fazer não é aqui em Campos do Jordão, é em outra cidade, tá? Mas é uma cidade aqui pertinho, a gente vai pegar uma estrada, pegar um pouquinho de trilha de terra, e a vista que vocês vão ver dali, a paisagem é uma coisa incrível. Então, sem enrolação, bora lá! Bom galerinha, só preciso abastecer, e a gente vai pegar a estradinha para a Pedra do Baú. Bom galerinha, aqui já é entrada para pegar a estradinha, vocês podem ver aí nas placas, Pedra do Baú. É galera, aqui a estrada tem que tomar muito cuidado, porque é muito estreita, e muito, muito cheia de cura. Bom galerinha, aqui para frente a gente vai ter que virar a esquerda. Bom galerinha, aqui para frente a gente vai ter que virar a esquerda. Galera, vale é isso? Vale ou não vale a pena? Olha para aquilo ali, ó. Galera, cheguei aqui, agora tem mais uma estradinha para pegar, aí a gente vai chegar no baúzinho, eu não vou escalar a Pedra do Baú não, porque é meio arriscado, eu estou sem equipamento. Então a gente vai ter o baúzinho, vocês vão ver que vista fantástica. É galera, está bem escorregadinho isso aqui, viu? Bom, mas, bora lá. Bom galerinha, falta mais um pouquinho para chegar, mas ó, ainda está um pouquinho nublado, olha eu vindo ali debaixo, aquele pedaço ali, acabei de subir. Eu não tenho o melhor preparo físico, por conta disso eu estou um pouco ofegante. Eu vou subir até ali, porque a partir dali de cima é que vocês vão conseguir ver o baú, que é a pedra do baú. Isso aqui que a gente está subindo se chama baúzinho. Você para o carro ali, anda um pouquinho e chega. Então, bora continuar. Recomendo a vocês, caso vocês sintam um tonto em algum momento, para um pouquinho, respira fundo. E aí, continua. Se isso persistir, você para e fica quieto um pouquinho. E aí é melhor voltar. Ok? Mas sempre tem gente pobre que larga sujeira, olha. Olha, no meio do mato está largando sujeira. Que isso. Que isso. Para esse lado, olha. Olha, eu estou subindo isso aqui. Eu vou descansar um pouquinho e aí continuo. Vamos, galerinha. Falta mais um pouco. Aqui já dá para começar a ver a pedra do baú. Aqui você já sente bastante vento. E... Caramba, eu estou começando a ficar emocionado já. Deixa eu pegar a trilha para cá. Olha. Olha tudo que eu já subi. Estou quase na altura. Acho que eu já passei daqui de onde eu estou. A altura. As montanhas mais altas que tem para lá. Só que a pedra do baú que está aqui para trás. É bem mais alta do que isso. Então, vamos continuar por aqui. Nossa, gente. Olha para isso, gente. Olha para isso, gente. Olha que enorme. Eu vou ver se eu acho uma foto minha. Eu escalei. Eu escalei. Eu subi ali, olha. Com os amigos meus. Isso eu acho que em 2008. Como eu não era tão gordinho ainda. E ainda dá para pegar uma trilha aqui para baixo para chegar ali. Olha. Olha. Eu vou ver se eu crio coragem e vou até ali. Mas olha só o desfiladeiro que tem para cá, gente. Olha para isso. Ali embaixo é uma outra cidade. E... Bom, eu vou criar coragem. Eu vou ver até onde eu consigo ir, viu, gente? Olha quanto a pontinha bonitinha aqui, gente. Olha isso aqui é incrível. Olha a ventania que está fazendo aqui. Meio, meio do mato, gente. Vamos segurando esse galho aqui. Com licença, senhor, senhora arvorezinha. Vamos segurar aqui. Olha isso. Meu Deus. Aqui deve ter de aranha aqui. Cobras eu não sei, mas aranha com certeza tem. Caramba. Estou ficando fome para essas coisas. É, gente. A vida de youtuber não é fácil, não. Vocês estão entendendo por que eu estou sumido esse tempo todo? Gente do céu. Olha ela ali. A pedra do baú. Agora aumenta um pouco a tensão. Olha isso. Desfiladeiro aqui, olha. A distância do meu pé. Desfiladeiro. Um vacilo, já era. Cara, eu fiquei aqui espantado com a quantidade de plantinhas. Olha que coisa linda. Vocês não têm ideia do perfume que está isso aqui. Cara, isso aqui é incrível. Eu estava ali em cima. Eu estava ali. Eu desci isso aqui tudo. Para chegar aqui. Ali na pedra não vai dar para chegar. Mas vou tentar subir um pouquinho por aqui, olha. Para vocês verem mais de perto. Eu já consegui me aclimatar. Me acostumar aqui com a pressão atmosférica. Porque aqui a gente vem subindo com o carro e não percebe tanto. Quando você para para respirar um pouquinho, você percebe? Que a altitude faz um pouco de diferença na sua respiração. Olha isso. Caramba. Cara, isso aqui é fantástico. Meu Deus do céu. Olha para isso, gente. Eu estava pedindo para Deus um dia com sol. Só um dia. Bonitinho, bonitinho aqui, olha. Vai, bonitinha. Eu pedi para Deus um dia só com sol. Só um dia. Vou demonstrar isso aqui para vocês. E ele me deu, gente. Isso aqui é graças a Deus. Tá? Eu vou subir só mais um pouquinho. Tem esse pedaço aqui. Vou até aqui mais ou menos. Que é onde eu julgo ser mais seguro. Eu começo a ficar cada vez mais estreito aqui. Não tem muito espaço para poder se apoiar. Então eu não vou além disso. Beleza? Então. Lembrando que se você sentir tontura em algum momento, para, senta, respira e descansa. Aqui, olha. É um vacilo, hein? É um vacilinho. E já era. Eu estou andando meio agachadinho, meio ninja. Assim eu tenho um pouco mais de equilíbrio. Cara. Se minha mãe visse os caminhos todos aqui lá, não ia deixar eu vir para cá nem a pau, Juvenal. Olha lá. Vou ver que caminho é melhor aqui. Talvez por esse lado. Deixa eu ver. É. Eu vou ficar sentado aqui. Ai, caramba. Quanto mais alto vai ficando, mais medroso a gente fica. Bom. Como eu falei, aqui era um passo. Vou ficar aqui. Aqui o ventinho já está bom. É uma parada aqui. Galera. Olha isso. É. O tempo está começando a fechar. Mas o que importa é que a gente chegou aqui, ó. Eu vou só ficar em pé um pouquinho. Para mostrar para vocês a pedra do baú lá em cima. Estou aqui com a minha camerinha. Aqui é uma D500. Já tirei algumas fotos. Eu vou passar aqui mais uma meia horinha, uns 40 minutos. Vou fotografar mais coisas porque isso aqui vale a pena, gente. Eu não cheguei aqui à toa. E aí, galera. Chegou o fim da expedição de hoje. Se liga. Só. Ai, caramba. Uf. Já estou cansado. Quero voltar logo para casa, comer alguma coisa. É isso aí. Bom, galerinha. Eu vou finalizar o vídeo daqui. Aqui de onde eu estou mesmo. Obrigado, Deus, por ter feito um dia com o sol para mim. Para poder filmar. E é isso aí. Bora para casa. Obrigado, galera, por todo mundo que assistiu até o final. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho